Música Pessoal, beleza? Primeiro de tudo, gostaria de deixar anunciado aqui que vai ter a Black Friday Com promoções especiais, os melhores preços do ano para ser meu aluno Então essa é a sua chance Lembrando que eu vou abrir apenas 10 vagas, porque eu sou sozinho, tenho um limite de atendimento Então eu não posso abrir para entrar muitos alunos de uma vez Sempre as vagas acabam muito rápido Então acerte o seu relógio aí Para quinta-feira agora, 23h59 No dia 23, agora, quinta-feira, 23h59 Ou seja, virando de quinta para sexta Fica de olho no site leandrotwin.com.br E garanta a sua vaga logo que entrar os descontos Ok? Então reforçando, no dia 23 para o dia 24 Às 23h59, de quinta para sexta Coloca o despertador no celular para você não esquecer Fica de olho, faz o cadastro e a vaga já é sua Beleza? leandrotwin.com.br Vamos ao vídeo de hoje Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam Que há a possibilidade de perder peso de forma rápida E de forma fácil Sem nenhum tipo de dor de cabeça ou colateral E eu consultando, eu gosto muito de estudar pelos fóruns gringos Para trazer coisas diferentes para o Brasil Eu vi que o pessoal está usando a L-carnitina Para perder de 3 a 5 quilos em apenas 1 a 2 dias E aí eu fiquei bastante curioso e falei É isso que o pessoal precisa e eu vou lá procurar Vou lá ler, então traduzi, li o texto e tal Li os relatos e realmente funciona O pessoal perde de 3 a 5 quilos Porém o uso é bastante incompetente E eu estou aqui justamente para falar para você Não fazer isso, ok? Porque não é interessante, não é saudável O pessoal utiliza a L-carnitina em doses gigantes Para causar diarreia E aí é evidente que você vai perder peso Mas você vai perder um peso Que é um líquido, um bolo fecal, um bolo alimentar Enfim, você vai se desidratar, você vai perder um peso corporal Mas você não vai perder gordura corporal O que eles estão fazendo? Eles fazem o dia do lixo lá deles legal Comem bastante e tudo E mandam de 10 a 20 até 30 gramas de L-carnitina O corpo não produz enzimas suficientes para digerir essa grande quantidade Para absorver essa grande quantidade de L-carnitina Então ela fica lá no intestino boiando Atrai líquidos para ela E aí você tem diarreia E aí você, tudo que você comeu sai lá E aí você perde 3, 5 quilos É basicamente o princípio daqueles remédios que são laxantes E tudo mais que o pessoal utiliza Funciona, Leandro? Claro que funciona Mas antes que vire moda aqui no Brasil Eu já estou aqui falando Não faça isso porque não é interessante Você vai provocar uma diarreia Você vai perder nutrientes Você vai perder uma série de coisas que não é interessante Se você quer perder gordura corporal Vire meu aluno Pode virar sim que eu garanto Que eu vou melhorar a sua condição física De forma fácil Mas se preocupe em hábitos saudáveis voltados para isso Beleza, galera? Então é isso Se gostou do vídeo já sabe o que fazer Se não gostou também coloque nos comentários Aqui é uma comunidade, na verdade Que eu sou porta-voz E eu quero falar o que seja interessante para vocês Então se você não gostou desse tema Pergunte aí o que você quer saber Se ficou qualquer dúvida Deixe que quinta-feira eu vou responder Beleza, galera? Até quinta-feira Um abraço